Tá piscando? Tá gravando. Então, rapaziada. Primeiro, vou botar o vlog nosso aí. A filmagem não vai tá muito boa, porque posição, mas vamos aí, marcha. Aí. Ó o bichão lá na rua, ó. A nega aqui. Bora dar um rolê, família. Fazer uma pequena trilha ali só pra brincar, né? Tá ligado? Vai. Bora. Maravilha, vamos meter marcha. Faia, papo, porra. Deixa eu dar uma moto aqui, faia. Fazer barulho, rapaziada. Aproveitar o domingueu. Esse moleque tá de bug, mano. Patrilha, patrilha de bug, mano. É, família. XTz. XTz aqui, mano. O ódio deve tá ruim pra caramba. Seu microfone vai tá bom. Tá um terror. Lá não vai acertar lá. É melhor aqui, né? Tá. Gosta aqui, gosta aqui. Ô, gosta aqui. Gosta aí, gosta aí. Minha moto tá sem freio. Magrão não arrumou freio. Eu tô tentando nada. Minha moto tá sem freio. Tá? Tá, segura aí. Só segura aí. Aperta aqui, rapaziada. Ó, a moto tá sem freio. Dá um pouquinho de freio da moto. Sem freio nenhum, velho. Madeira. Ó o grau. Madeira. Sem grau. Ó o velho contando mentira. Bom dia. Mano, a moto tá tendo de rir pro braço. Eu gosto muito da porra. Filha, não vou dar risada da filha aí não, porque... O motinho é Adaptations. O motinho é Adaptations, família, então. Vai devagarzinho, fazer aquela coisa brincando. Entendeu? Devagarzinho, vamos ver. Olha, às vezes tem que deixar like nessa fita aí, mano. Deixar like pra fortalecer o cenário pequeno aí. Certo? Ó. Tá forte, hein. Hi, hi. Olha, rapaziada, vamos embora. Já que tu conversa assim, ó. Chega naquele morro. Mano, eu tomei um rola aqui, rapaziada. Eu bati nessa pedra aqui, mano. Certo? Eu sei como eu fiz aquilo, velho. Ó. Vai, vai segurando. Vai segurando. Mano, eu conheci mais fácil dessa trilha aqui, mano. Toda. Uma telhinha pequena, rapaz. Pequeno não, é grande, mano. Uma coisa foda. Pra quem tem, acho que uns, vai, três, três andando de modo em trilha. Eita, nasceira. Fá com fã. Mano, a motinha tá saindo muito de traseira, mano. Pré-roda, tudo certinho, mano. Vai, que eu vou... Acabei não trocando, assim. Uma milha. Choveu pra caramba. Deve estar uma... Uma lama aqui. Vai, rapaziada. Chegamos, é aqui. Subir esse ladinho aqui. Colocaram uma corda aí, mano. Pra não passar. Colocaram uma corda aí, ó. Vamos tirar, né? Chega aí, encosta aí. A motinha não tem pezinho, tem que... Só uma do lado da outra. Vai, Rui. Vai. Mano, é só você encostar aí e segurar a moto. Não precisa... Não, milha. Cortaram aqui, colocaram uma corda, mano. Não, mas fizeram um nó cego, acho que é... Dá pra passar. Vou dar um bagulho pra vocês, família. Ah, essa botinha, puta caramba. Isso aqui, ó. Coragem. Vontade de muitos. Coragem de muitos. Minha motinha, dá pra ligar ela de boa, mas eu não vou desligar ela, não. Vamos filmar o Roia passando. O que que foi? Cara, pra que que você torce o acelerador até o talo? Ela já chega bem, mas não... Lógico que não. Não, se você ficar acelerando até o talo... Vai. A porteira. Segura, pia. E falou pra mim hoje que ia andar mais que eu, que ia andar... Ixi. Ah, ah, a traseira soltando. Acabar fazendo um rolo com ele, né, Ives? Tomar essa moto dele, porque... Não adianta. O cara tem um... Uma moto boa na mão e não sabe pilotar, né, família? Cabral, hein? Ih, vai ficar soltando. Pera aí. Vai ficar soltando. Não, a borracha tá... É, local, a hornet lá, acelerando o mato. Vai. Eu ia não conseguir dar um tranco, família. Eu tenho que ir lá embaixo pra resgatar. Ó. Vai, 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 vai. Não, aqui não, né, meu filho? Vai em pé. Vai em pé, vai. Vai. É ruimzinho, mas tá bom. Aí, família, olha aquele lugar bonita pedrona. Ó o barulho dessa moto, você é doida. Agora são... 10h45, tarde, né, mano? Rapaziada, vou mostrar pra vocês no Instagram. Quem quiser seguir. Meu celular tá ruim. Tinha um dos colheiros no Instagram, certo, família? Vamos ver esse roio ia passar aqui agora. Aqui já tá, se imagina ir lá. Lá na frente. Olha lá. Começamos logo. É embalar e pube. Amanhã não vai não. Vai. É embalar. Você não tá embalando? Vai, vai daí, vai daí, vai. Aí. Bora fechar aqui, rapaziada. Certo? Né, porque... Fazer certinho as coisas, né, família? Não sei se tem donos aqui, mas... Olha lá. Ah, Hornet, isso aí, rapazinho. Ah, velho. Tô apaixonado, né, só malquinha. Que ela falou pra passar raiva agora. Olha o pneu, tá? Mano, nós já tínhamos cheio de sair, velho. Pra cá eu não mato, safou. Mano, eu vou ficar toda hora arrumando aqui. Vai ficar soltando. Do outro lado, do outro lado eu não pude. Não arruma mais. E a minha faquinha? Se perder, você já sabe, tá? Vai, na frente. Você não topa? Sem freio na Star Parada. Olha aí, quer morrer mesmo. Olha aí, já caindo, já. A água é foda pra passar. Porra, desliza muito, mano. Olha que pedra lá. Uma motinha desliza muito, mano. Olha essa roda. Aí, tá lá feio, família. Vamos lá. Tome. Aí já montou, rapaziada. Tá irritada não, família? Mano, essa moto eu não sei que for. Que é aquela desliza toda assim, mano. Aí é por causa da posição também, mano. Ó, onde eu sento? O certo é fazer trilho em pé. Eu não curto muito, não, mano. Ah, manha. Não posso matar, não. Já cai direto mesmo, essa porra. Aí, ó. Fome. Ó, valeta. E o controle. Que não tem. Eu não tenho o vídeo pra porra. Mandar um salve aí, família. Hofferman, meu parceiro. Que deve dar e ver o vídeo. Vai racha ele que vai editar isso aqui, mano. Vai lá. Morreu. Putz aqui, parou. Morreu na trilha e não tem bateria. Agora ficou bom, né? Agora ficou bom, né? Entendi nada. A bateria aqui, só que ela não quer pegar essa bateria. Ó. Ó onde tem bateria. Ela vai ter que dar um tranca aí, ó. Vai ficar muito grande esse vídeo, mano. Não, não, não. Eu vou ter que ajudar. Sozinho você não consegue, não. Sozinho não consegue, não. Vou parar a minha ali, passar esse topo, para a minha ali. E... Vai dar nem se tenta dar um tranco aqui, ó. E aí, vai dar nem se tenta dar um tranco aqui, ó. Peraí, peraí, peraí que eu vou, peraí, peraí. Vou achar um lugar aqui para parar a minha moto. Fazer trilha, família. Ai. Me achando que é molezinha. Bateu na lama e soltou. A minha louca, tá aliada. Aí, vai para trás. Aí. Aí, tá certo. Mas se essa é a chave truta, não esquece. A nossa bota. Atape de peixe. Tô nem aí, rapaziada. Se fala mal de mim, eu vou falar bem. Vamos descer. É. Aí sai. Ah. Eu na frente? Mas eu tô filmando, eu vou ficar na frente. Quer filmar? Não. Aí, rapaziada. Vamos que vamos. Não pode parar. É devagarzinho, mano. Tá ligado? Foda-se o que os outros vão falar, mano. Pensar. Ficar falando. Não, mano. O cara não tá mandando de irmã. Tô nem aí, filho. Eu tô aqui, ó. Quem tá filmando. Quem tá no meio do mato fazendo os corres sou eu. Certo? Ninguém me dá porra nenhuma. Mesma coisa aí com o meu canal de passarinho aí, que eu só tenho passarinho aí. Certo? Muitos aí falam mal do meu vídeo, uns falam mal. Não é aí. Não é aí que eu não vai passar aqui agora, entendeu? Deve ter dado a volta aí, mano. Vai atolar. Vai passar? Passa aí, então. Aqui, ó. Nessa daqui, ó. O treinagem tá indo por pau. Ô, valeu ter que passar aqui e você passar lá, mano. Vai? Vai? Desce e empurra. Maravilha, tá os dois até o lateral, hein? Eita porra! Ficou mesmo. Já era. Vou até desligar. Pronto. Para aí, amor, bem disso aí. Não! O que não podia morrer era ela. Agora você vai ter que descer dela. Caralho, eu tinha que ter dado a volta ali, ó. Olha a minha, onde parou, rapaziada? Não trouxe a cordinha, né? Puta, é mesmo. Que eu amarrava ali e puxava. Ixi, como não ia passar lá? Não passa mais. Vai, vai ter que tirar elas daqui, tirar elas ali e subir de volta aí, né? Passa colocando. Vai! Vai, tio! Vamos puxar. Pra cá, ó. Não. Pra cá, ó. Que aí joga frente e dá pra cá. Tá louco? Vai, não. Vamos ter que andar pra frente, tio. Pra trás, eu acho que pra trás é melhor. Não, pra trás vai atolar de novo. Pra frente. Tem que pisar na lama. Vai ter jeito não. Mano, tá muito fundo. Aqui não tá muito não, pai. Pra frente, ô Pedro, vai!